Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo E esse vídeo aqui é para tirar algumas dúvidas dos nossos amigos que gostam do Stilling Rift Me perguntaram se o Stilling Rift daria igual a pescar com flechas, tá? Vamos lá então nesse vídeo, eu acho que vocês vão gostar Pessoal, antes de mais nada, se você deseja concorrer a uma caçadora a mais Com um cano de 24 polegadas, cilindro de 455cc Basta acessar o Chumos Matador e adquire R$100,00 de Chumos Que te dá direito a um cupom no qual você concorre a uma caçadora a mais Lembrando que são 100 números que a gente tem que vender, tá? Para a gente poder sortear ela Já está em 40 números, tá? E vai fazer umas duas semanas que a gente está fazendo isso Se Deus quiser, logo nós sorteia ela já Então se você não quer perder esse sorteio da caçadora a mais Vai lá no Chumos Matador e adquira seu Chumos, tá? Vamos lá, vamos falar aqui a respeito do Stilling Rift, tá bom? Primeira coisa, eu gostaria de falar o seguinte Se você tem a minha idade ou um pouquinho mais velho que eu Você vai saber que pescar com flecha, pescar com arco, né? Isso é desde a época dos índios, tá bom? Os índios pescavam com arco, com flecha, isso aí é antiquíssimos, tá? É muito antigo isso, então não há nenhuma novidade em pescar com flechas, tá? Outro detalhe é o seguinte Você precisa de um Stilling Rift para atirar flechas? Não, não precisa, tá? Com a própria mão você consegue atirar flechas Basta o elástico e com a própria mão você consegue atirar flechas Sem problema algum, tá? O que eu quero dizer é o seguinte O ser humano vai evoluindo, nós vamos evoluindo E a cada vez mais a gente busca eficiência Então o Stilling Rift vem para atingir eficiência no Stilling Ou seja, quem já não caçou com o Stilling? Eu já caçei muito quando era um colega Se eu tivesse uma máquina dessa Olha, teria feito muito estrago nas caças que eu fiz quando era criança Porque a precisão melhora muito, tá? O agrupamento melhora muito Vou mostrar um vídeo para vocês atirando as flechas com a mão, tá? A curta distância Como vocês podem ter visto no vídeo Eu atirei a mesma quantidade de flechas Foram 5 flechas, tá? Mais uma flecha de pesca aqui, tá bom? Cada uma batendo um lugar, atirando a 1 metro, 1 metro e meio Cada uma batendo um cano Claro que se eu praticar bastante Eu vou conseguir pescar até 2 ou 3 metros Com uma flecha dessa, atirando com a mão Usando a mão como furquinha Não tem problema algum Mas, usando o Stilling Rift Eu efetuei a mesma quantidade de disparos Eu efetuei 4 disparos Tem uma flecha aqui que é menor Essa flecha aqui é menor, tá? Então, dos 5 disparos 3 Eu peguei onde estava mirando, tá? Onde eu estava mirando, pegou Uma, pegou um pouquinho para cima Que foi o primeiro tiro Que eu estava vendo A mão estava pegando a flecha Na hora que eu vi a mão estava pegando Eu falei, não, tem que abaixar um pouquinho a mira E a outra, que era uma flecha menor Que é essa daqui Por ela ser mais leve Ela subiu um pouquinho mais Pegou para cima Então, se eu já tivesse preparado Me preparado para o ponto de impacto Da flecha, naquela distância Foi 8 passos, tá pessoal? 8 passos Fiz um agrupamento De uma poragada Ou seja, uma bolinha Se a gente procura eficiência Se a gente vai pescar Principalmente com uma flecha A gente não vai atirar essas flechas Em peixes pequenos, tá? A gente vai atirar em peixes De 1 kg, 2 kg, 3 kg Você não quer machucar esse peixe Você quer capturar esse peixe Então, com certeza Você vai fazer esse disparo a 5 No máximo a 10 metros, tá? Você não vai fazer disparos Mais do que isso A não ser que você esteja muito afinado, tá? Então, de 5 a 10 passos Ele mantém um agrupamento De uma poragada Atirando setas Atirando flechas São flechas de treinamento São flechas de fibra de carbono Que não quebra São flechas simples, baratas Se você utilizar flechas De fibra de carbono Que são flechas mais leves Mais bem feitas Com penas de qualidade Com certeza O seu agrupamento vai melhorar Mas aqui Como é apenas um treinamento E nesse treinamento Eu já consegui verificar Ou apurar Que dá sim Para pescar Dá sim Para você fazer um agrupamento Mesmo com flechas de treinamento São flechas Que não são preparadas para isso Utilizando esse princípio De flecha de treinamento Usando o mesmo Princípio Procurei no YouTube Como se fazia uma flecha de pesca Tá Então essa ideia aqui Foi tirada num vídeo De pesca De como fazer flecha de pesca Coloquei uma linha aqui Amarrei Passei uma fita isolante Aí amarre Coloquei aqui E eu esqueci o nome disso aqui Mas é aquele negocinho De girar Eu não esqueci o nome Isso aqui Cheguei lá Perguntei para o rapaz da loja E agora fugiu o nome Mas é a lajeira Olha A lajeira Não tem problema algum E aqui outra coisa Então Coloquei aqui na ponta Assim Igual o rapaz do vídeo ensinou Então fica na ponta Quando você dispara Ela vem até aqui atrás Como eu só tinha Essa linha aqui Que nós estamos fazendo o teste É uma linha bem fininha Depois que enroscou lá Eu puxei Ela estourou Mas Já vejo Que tem que ser uma linha Multifilamento De uma resistência maior Mas o que que eu quero dizer De tudo esse princípio Pessoal Tentando falar aí Com o pessoal Os caçadores Os pescadores De apartamento Que são as pessoas Que ficam No apartamento E às vezes Não entendem muita coisa Isso aqui É um estilingue Isso aqui é um estilingue Ele tem o formato De rifle Né Tem o formato De rifle Para que você Possa fazer uma mira E um agrupamento Perfeito Ou seja Para que você Não canse Você consiga apoiar Olhar E atirar Isso aqui não é arma De ar comprimido Isso aqui também Não é arma de fogo Pelo amor de Deus Tem acontecido aí Que o pessoal Tem perguntado para mim Qual é o calibre Desse estilingue aqui Gente É um estilingue Um estilingue Que atira pedra Que atira bolinha de glúte Que atira esfera É um estilingue Evoluído Para precisão Ou seja Que você pode utilizar Tanto para atirar esportivo Para você fazer tiro ao alvo Tanto para você fazer Um abate de pequena caça Necomba Galinha Iambu Perdiz Codorna Tanto para você pescar Tá O que a gente está procurando aqui É fazer a melhor utilização Desse equipamento Para pesca Você pode usar Tanto aquelas setas De pesca De spin cast Que você compra No AliExpress Você pode atirar aqui lá E tem precisão Quanto você também Pode utilizar Flechas de pesca Tá Agora Você me pergunta assim Qual flecha Que eu devo usar Para você praticar Compra a mais barata Se você vai pescar Realmente Você já ganhou Confiança Para pescar Você já tem Confiança Para a utilização Compre as flechas Melhores Né Agora Qual é a borracha Que eu vou utilizar Pessoal A borracha Quem define É vocês Qual é o soro Que eu vou usar É vocês Pode ser a fininha Para você tirar Curta distância Pode ser uma super forte Para você Tipo fazer um abate Num animal maior Né O que você vai utilizar Você vai puxando Você vai vendo Que ela vai se deteriorando Você vê Que ela vai criando Nas pequenas bocas Você nitidamente Onde você está esticando Você já vê Que ela está Num tabu de usar Joga-se fora Isso aqui é super barato Fácil de fazer Joga fora Proca-bota Tá Se você fizer bem feito Muito raramente Vai acontecer Estourar na sua cara Agora Se você quer achar Que isso aqui vai durar 10 anos Não Isso aqui tem uma vida útil Ou seja Você colocou ali Começou a atirar 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 Ela vai começar A fazer boca Vai começar a fazer boca Você sentiu que a boca No telegram Tinha as deformantes Você joga fora Agora Se você tem medo De atirar E pegar Se quer arrebentar E pegar na sua cara Primeira coisa Você não deve nem sair de casa Porque se você pisar na rua Já é perigoso Se atropelar Para uma bicicleta Então Vamos colocar uma consciência aí Que nem sempre A melhor solução É essa Ah Porque vai arrebentar Batendo na minha cara Pão Até hoje Não aconteceu comigo Desde que eu sou moleque Atirando De estilinho Nunca aconteceu De uma borracha dessa Estourar E vir na minha mão E como vocês podem ver Também No próprio vídeo Atirando flechas Assim Não machuca-se não Galera O troço não é de Vamos lá de novo Se fosse a machucar Eu estaria com a minha mão inchada Está aí Está um pouco vermelho Que é borrada mesmo Mas se você é um bundão Se você é um bundão Meu amigo Fica dentro de casa Tá É a grande verdade É essa daí Então O Schwing Rifle Serve sim Para você Pescar Serve para você Fazer o tiro ao alvo E funciona Tá É Uma coisa que é bem bacana É o seguinte Muito fácil Você colocar Esse sistema aqui Ó E atirar flecha É uma mangueira só Com sorinsol Você prende por uma malha Tá Depois você faz Aquele sistema de cordinha Aqui para você puxar Quando você colocar aqui Ó Você está puxando aqui Você vai esticar Colocar aqui no furinho Esticou Colocou aqui no furinho Aí ó Está vendo aqui A própria borracha A própria borracha Que é com o apoio da flecha A própria borracha Que é com o apoio da flecha Você pode esticar Ó Tá vendo O que acontece Sempre tem que ver Se está esticando as duas Juntos Ó Você dá uma esticadinha aqui Dê uma esticadinha Eu estou vendo que essa aqui Está mais esticada Que essa daqui Então Solta aqui Puxa aqui ó Agora as duas Estão puxando igual Então as duas tem que puxar igual Como a deu o disparo reto Tá É Outra coisa As flechas passam por aqui sim Ó Escuta o barulho Ó Então você deve Ou lubrificar a flecha Ou lubrificar isso aqui Ou passar uma fita aqui Para que você não tenha esse atrito Ó Ó Então Para não ter esse atrito Você pode passar uma fita Ou Você lubrificar a flecha Também vai ficar bacana Para a sua borracha Durar mais tempo Né Então A mira É extintiva Ou seja Você vai colocar aqui Né Você vai colocar aqui assim Você vai tomar A ponta da flecha Como A massa de mira E a pena da flecha vermelha aqui Você vai tomar Como alça de mira E é muito difícil Ela sair de lado É muito difícil Ela se bater A direita ou a esquerda Se ela tiver Bater na direita Porque uma borracha Está puxando mais Que a outra Ou seja Essa borracha Está puxando mais Quando ela puxa mais Ela vai bater Ou na direita Ou na esquerda Não perstei atenção Qual é que está puxando mais Mas se ela estiver Batendo para o lado Com certeza Uma das borrachas Está puxando mais Que a outra Agora Se ela pegar para cima Ou para baixo É questão da sua mira É questão sua De ajustar a altura O primeiro disparo Que eu efetuei aqui Ela pegou para cima Eu já vi Pô Vou ter que abaixar a mira Tive que abaixar a mira Um pouquinho Para pegar onde eu queria Então Esse equipamento Para pesca Eu vou falar Até 10 metros Show de bola Show de bola Eu acho que Dificilmente Você vai errar Com um Stilling Rifle Atirando flechas Eu acho que A flecha Vai mais perfeito Na minha opinião Na minha opinião Pessoal minha Eu acho que a flecha Vai mais perfeito Do que aquela seta pequena Aquela setinha pequena Que você compra aqui Vendo um Alex Expresso Você mesmo pode fazer em casa Eu acho que a flecha Ela vai mais perfeita Que aquela seta No Stilling Rifle Porque se tem dois pontos de mira Tem esse ponto de mira aqui E esse ponto de mira aqui E vai certinho É incrível Como que a precisão Atirando flecha Com o Stilling Rifle É muito melhor Com ar É muito melhor Com o Stilling de mão Não tem comparação Você atirar Com o Stilling Rifle Em detrenimento Do Stilling normal Ou propriamente O arco Agora Atirar flecha Você pode atirar com a mão Atirar flecha Você pode atirar com a mão Você atira Agora A quantidade de vezes Que você vai acertar É um problema Porque se você vai pescar E você quer realmente Capturar aquele peixe Se realmente você quer Pescar aquele peixe Esse é o equipamento Mais indicado Hoje No meu ponto de vista Para essa pesca Com flechas Por que? Barato Fácil de utilizar E fácil de mirar A facilidade de mirar Com o Stilling Rifle Nem se compara Com o arco E com o Stilling Não tem comparação É coisa incrível Eu tenho Stilling Eu tenho arco Tá? Tenho os dois E eu Toda vez que eu ativo Com esse Stilling Rifle Aqui Eu fico apaixonado Nele Com a precisão Que ele dá em superioridade Em cima do arco Em cima também Do Stilling Normal Tá? E quando a gente vai Realmente Pescar Ou sinceramente Você deseja pescar E você realmente Deseja levar o peixe embora Esse aqui Com certeza A sua chance É muito maior Não tenho dúvida Diz que a sua chance É muito maior A um custo Muito baixo Duas flechas De pesca Se você comprar No Alic Express Lá na China Você vai pagar 30 reais Cada um Tá? Já vem pronta Para você pescar Se você utilizar O sistema de spincast Aqui Você vai gastar 10 reais Se você vai usar Um sorinho desse O metro Custa Em torno De 15 reais Vamos supor O metro Do sorinho desse aqui Custa 15 reais Né? Malha Cordinha Isso é barato Muito fácil Você mesmo Consegue fazer Na sua casa Então O equipamento Te oferece Muita oportunidade De você adaptar Se você quiser Fazer uma flecha De bambu Isso aqui Dá certo Porque na verdade Se você vai pescar Você não precisa Das penas A pena É legal Para você Atirar fora Da água O peixe Não está dentro O peixe Está dentro da água Então você não precisa De pena Você não precisa De pena não Mas se você quiser Usar a pena Eu acho que não Atrapalha Mas pelo que eu tenho visto A maioria das flechas Ou as setas De pesca Eles não tem pena Eu acho que dá Mais penetração Na água Então eu acredito É o seguinte Com a seta certa Você pode fazer Até de bambu Tá Com esse sistema Aqui Com esse sistema De furquilha Com esse sistema De mira Olha Se você Não pegar Esse peixe Sinto muito Que você praticou Muito pouco Ou você É ruim Para caramba Estou brincando Pessoal A questão É o seguinte Tudo É prática Você tem que Sentar Tem que pegar Suas flechas Tem que pegar Sua bolinha de wood Tem que pegar Sua munição E atirar E atirar Quanto mais Você atirar Mais próxima Perfeição O que eu posso Garantir para vocês É o seguinte Que você vai Acertar Muito mais Que um Estilingue Normal Que você vai Acertar Muito mais Do que um Arco Isso Não tenha Dúvida Quem atira De arco Quanto tempo Leva para Pegar eficiência No arco Quem atira De estilingue Quanto tempo Demora Para chegar A eficiência No estilingue Com isso aqui Não Isso aqui Dois dias Você treinando Você já está Acertando E não é Muita pedrada Não Não é Muita flechada Não Tá Basta jeito Pessoal Espero que tenham Gostado desse vídeo Ficou longo Mas é isso aí Muito obrigado E até a próxima Valeu